O uso de máscara de proteção respiratória ao ar livre tem sido dispensado em várias cidades brasileiras devido à redução dos índices da pandemia do novo coronavírus. Mas e em Varginha? Qual é a previsão de flexibilização dessa medida sanitária? Essa é a pergunta da telespectadora Maria de Fátima do bairro Canaã. E a resposta você acompanha com o médico Luiz Carlos Coelho. Maria de Fátima, sim. São estudos que vêm sendo feitos. Você percebe claramente aí que esse cenário epidemiológico e assistencial é que vai ditar para nós esse melhor momento. Essa semana a gente fecha aquele período em que a gente sempre tem aí um período de incubação dos casos de Covid-19 em função do feriado de Carnaval. Todas as vezes que tem algum feriado ou feriadão, isso realmente acaba impactando no cenário. Então o que se espera é, ao longo dessa semana, fazer uma análise bem detalhada do cenário epidemiológico, do cenário assistencial e já caminhar para novos protocolos, sinalizando essa possibilidade, sim. Faça como a Maria de Fátima, tire a sua dúvida com o doutor Luiz Carlos Coelho e ajude a esclarecer outras pessoas. Para isso, basta entrar em contato pelo e-mail ou telefone que aparecem aqui no rodapé da sua TV. Obrigado. Obrigado. Obrigado.